Bom dia a todos. Nós vamos começar o webinar, mas primeiro alguns anúncios técnicos. Primeiro, para interpretação, por favor, selecione a interpretação na parte inferior de vosso ecrã, escolha a língua e estiverem online e precisarem de alguma ajuda técnica, por favor, utilize a função de chat no menu na parte inferior de vosso ecrã e a equipe vai poder responder as vossas perguntas na caixa de chat. Bem-vindos a todos os ex-alunos do Centro África e vamos ver como que é construído a construção de relações com a comunidade pode melhorar a governação do setor de segurança. Eu sou Catherine Lena Kelly, eu sou vice-diretora e professora de Justiça e Estado de Direito no Centro África. E é um grande prazer começar esse seminário em nome do Centro África e em nome do nosso colega do Centro África, de todos os nossos parceiros, em nome deles. Esse seminário é muito especial, já que ocorre no final e após duas mesas redondas em Dakar sobre como otimiza as estratégias regionais na luta contra o extremismo violento e sobre relacionamento entre profissionalismo e o Estado de Direito em África. Embora não possamos todos estar uns com os outros, eu quero reconhecer o entusiasmo de todos os ex-alunos que se engajaram conosco. Vocês representam vários países com diversas experiências na área de segurança e justiça. E todos vocês têm cargos diferentes, estão aqui envolvidos com o público em Dakar, que estão aqui ao vivo, e temos pessoas aqui conosco na sala, conosco e todos os nossos colegas do Centro de Autos Estudos de Defesa e Segurança, Cades. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Agora, o conteúdo do webinar faz parte da nossa série sobre o Estado de Direito, é o terceiro webinar dessa série sobre o Estado de Direito, que se realiza nesse ano de 2022, e fala sobre sobre o papel do Estado de Direito no reforço da governação. Antes de falarmos sobre esses temas, eu vou passar a palavra para a nossa diretora, Amanda Dory, que vai falar um pouco sobre o Centro-África. Bom dia para todos aqui. Aqui na sala, estou a ver que há muitos que estão aqui conosco. É um grande prazer estar aqui em Dakar e participar desse webinar com os nossos colegas do Centro de Autos Estudos e os nossos patricionadores. Eu vou falar um pouco sobre o Centro-África, a nossa visão do Centro-África foca-se em segurança para todos os africanos, e isso é apoiado por instituições eficazes que são responsáveis para os seus cidadãos. Do ponto de vista do Africa Center, a segurança dos cidadãos está no cerne da segurança no continente africano, e nós apoiamos essa visão de quatro formas. Esperamos expandir a compreensão, prover uma plataforma confiável para diálogo, criamos parcerias permanentes, inclusive a parceria com o CAD, e catalisar as soluções estratégicas. Esses quatro elementos estão presentes aqui hoje, nessa série webinar, que encerra um período intensivo de três dias aqui em Dakar, com vários engajamentos. Estamos aqui com profissionais da área de segurança nacionais, da área civil e militar, como também organizações não governamentais e representantes de grupos de cidadãos. através do continente. É um excelente grupo que temos aqui conosco, mais de 100 participantes, na série de webinars representando mais de 50 países, através do continente e vários países da Europa também, e os Estados Unidos. Graças à tecnologia de comunicação, temos esse seminário, temos interpretação em várias línguas, e podemos conversar, alcançar vocês em vários continentes e através do Atlântico. E, em luz dessas mudanças culturais, podemos ver que tem esse aspecto positivo do COVID, que é esse, conseguimos procurar formas inovadoras de comunicar-nos uns com os outros. Muito obrigado novamente, doutora Kelly, e vou passar a palavra para o general Sisse, meu colega do Centro de Altos Estudos. Muito obrigado, e bem-vindos ao webinar, que foi organizado pelo Centro de Altos Estudos de Defesa e Segurança, CADS, que tenho a grande honra de administrar. Eu sou o general Sisse, e é um grande prazer para eu dedicar alguns momentos para falar sobre o centro que eu administro. É uma entidade pública criada em 2013 para satisfazer as necessidades de perícia que têm a ver com defesa e segurança a nível nacional, como também na região sul, a nível subregional. A nossa visão é nos tornar um centro, um ponto de referência na área do pensamento estratégico, a nível nacional, como também no contexto subregional. Temos trabalhado em quatro áreas, primeiro, a capacitação e profissionalização. O centro dedica-se ao treinamento, a capacitação, a capacitar indivíduos na área militar e civil para eles serem capacitados nessas áreas. Temos um programa de mestrado e também cursos de curto prazo, que são mais específicos e agem como um ponto de interseção entre a dimensão militar e civil. Acabamos de realizar um programa sobre os meios de comunicação para jovens, mulheres e autoridades locais. Investimos muito tempo nesses temas. Segundo, estamos a criar um espaço para o diálogo. Isso é o que temos feito ao longo desses dois dias, definir parcerias com o Centro África, falar sobre questões como o extremismo violento, uma questão muito importante na área do Sahel, e também a reforma do setor de segurança. Essa é uma área na qual focamos muito. Também nós proporcionamos serviços de perícia, de assessoria. ajudamos com o Fórum Internacional de Dakar, o Fórum de Segurança, que ocorre a cada ano em Dakar, que o trabalho científico desse esforço é entregue para o Centro de Autos Estudos. e, nesse caso, utilizamos peritos de todo o continente. A quarta área em que atuamos é a área de pesquisa, de investigação. O foco é na área de políticas públicas e sobre preocupações endógenas, que têm um impacto direto sobre políticas públicas a nível nacional, como também através do continente. É um grande prazer trabalharmos com o Centro África. Acabamos de instituir a nossa parceria e, ao nosso ver, isso representa o início de uma série de atividades que iremos realizar com muito prazer, já que o Centro África é um parceiro tão bem conhecido e aberto nessa área de paz e segurança. Eu espero que tenham um webinar bastante feliz. Vamos ter uma sessão bastante bem-sucedida, com certeza. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para a doutora Kelly. Muito obrigado, general. Vamos começar o nosso diálogo. Primeiro, eu vou apresentar os objetivos do webinar. Nós vamos analisar os papéis que a sociedade civil pode proporcionar na área de segurança dos estados, na área de supervisão do setor de segurança. Vamos também analisar os esforços atuais, aqueles que são encarregados do setor de segurança para embutir confiança nos cidadãos, através do seu trabalho local, para reforçar a transparência, a responsabilização, a parte do Estado. Para apresentar os nossos dois panelistas, tenho dois panelistas muito experientes que poderão falar sobre esses tópicos. As suas biografias estão no website, os seus currículos e biografias estão no website. Eu vou começar a falar sobre aqui, Mel Kenyodo, que é diretor executivo da Iniciativa de Estado de Direito e Empoderamento. Essa entidade também é conhecida como Parceiros África Ocidental e Nigéria. é uma entidade não governamental para aumentar a participação dos cidadãos e melhorar a governação de segurança, em termos de segurança, na Nigéria e na África, em África Ocidental. Ela foi líder do componente do programa de governação no fundo de segurança, onde ela presta a liderança para o programa de policiamento nigeriano. Isso era um programa que trabalha com os provedores de policiamento, governo, sociedade civil, para serviços responsáveis de policiamento. e onde ela é formada da Faculdade de Direito de Lagos, na Nigéria, e ela também participou de várias atividades no Centro-África. Tenho ao meu lado o doutor Adu Natal. Ele é um sócio-antropológico. Eu trabalho também no Departamento de Ciências Sociais e Humanas da Unesco e no Instituto Penance África, Clube do Sahel e do Centro de Pesquisas Internacionais em Paris. Foi diretor do Centro Internacional de Pesquisa e é associado, pesquisador associado por mais de 10 anos e acabou de publicar um livro. e ele trabalha por mais de 20 anos no Senegal, do Sul, na Guiné-Bissau, Togo, Gana, Benin e Nigéria e também em várias comunidades etnolinguísticas em África. ele tem interesse especialmente em áreas relacionadas com a Casa Mansel. Muito obrigado aos oradores. A senhora Ken e vou fazer uma pergunta a ela primeiro e primeiro eu gostaria de pedir que durante cinco a seis minutos respondessem as seguintes perguntas. Quais são algumas das modalidades que aqueles que são responsáveis pelo setor da segurança em África podem utilizar com as comunidades ao nível dos esforços locais para reforçar a confiança entre as forças da segurança e os cidadãos? Kemi tem a palavra. Boa tarde e as minhas saudações quanto às modalidades. para comunicar com os grupos de organizações de base ou membros das comunidades nessa turma das coisas que nós nos propomos fazer é começar as nossas intervenções com vários programas que começamos há alguns anos projetos que promovem um diálogo informado em termos de segurança segurança e nesse projeto Price nós seguimos um processo em que dialogamos com grupos dedicados à segurança na Nigéria e nós também extraímos lições do Nordeste e outras partes do país e estamos cientes de que embora o Nordeste não tenha sido o olho da tempestade vemos problemas semelhantes no país inteiro nós facilitamos discussões debates somos isentos e abordamos as questões de uma forma holística e nós podemos identificar quem são esses atores não estatais e eles têm meios para atuar a diferentes níveis a nível local ou nacional na Nigéria nós vimos uma proliferação de atores não estatais eles emergiram como resultado da falta de atividades dos antigos agentes de segurança e nós nunca encontramos uma forma de regularizar e estruturar essas ações no sistema de segurança e também nós formamos analisamos os comitês de segurança a nível formal e informal na maior parte das vezes traz-se a liderança de parceiros não estatais para estes setores há então uma comunicação bilateral e depois temos discussões unissetoriais em que há questões que são peculiares a certos setores e se essas questões muitas vezes não são identificadas e são ignoradas e não são abordadas devidamente e nós damos prioridade às vozes das mulheres e nós já tratamos de algumas das questões mais da lente das mulheres e dos utilizadores finais o sistema criminal ou os sistemas de segurança e governação temos uma ótica para identificar essas discussões estruturadas nas agências de segurança e nas comunidades para destacar quais são as questões dentro da agenda de reforma de segurança do governo ou também a transformação do setor de segurança e trazer essas questões à mesa de discussão quando temos encontros de alto nível e tem que haver uma facilitação da participação nessas reuniões os desafios principais que continuamos a enfrentar é que as antigas agências de segurança continuam a fazer as coisas da maneira tradicional que costumavam fazer e nós temos que fazer uma maratona é uma conversa que tem que ser bem prolongada para proporcionar a oportunidade de abrir um espaço para esse diálogo quanto ao programa ou à ação até para 2025 nós temos uma versão nova do plano de ação continuamos a colaborar e a assegurar que o governo analise essas questões de uma maneira inovadora e pragmática obrigado muito obrigada Cami por nos dar imediatamente alguns exemplos de como o trabalho que está a fazer na Nigéria está a modelar as relações de segurança no setor da segurança agora a segunda pergunta quais são as três as mais importantes coisas que os atores de segurança e os líderes do setor civil podem fazer para melhorar a situação das mulheres de grupos de mulheres e outros grupos marginalizados nas suas políticas de segurança não só para participar mas para participar ativamente quais são as recomendações tem seis ou sete minutos por favor obrigado quanto ao meu último comentário vou explicar um pouco mais e analisar as respostas que já temos quando analisamos as exigências dos manifestantes há quatro exigências principais as necessidades imediatas dos manifestantes muitas vezes são vítimas da brutalidade da polícia e procuram obter pensação para as suas famílias e também pedem avaliação psicológica e treino e o governo deveria aumentar os serviços de bem-estar social e as suas estruturas tudo isso que os jovens pedem não é nada de novo em relação àquilo que se pede quanto a uma reforma da polícia até agora tem sido feito esses pedidos mas vemos um cenário em que parece que a menos que certas exigências sejam complementadas pela pressão pelo protesto então o governo analisa essas questões desculpa o som não está a chegar devidamente claro a como podemos fazer chegar essas vozes à mesa de discussões E eu vou usar o exemplo da natureza federal do nosso país, deveríamos assegurar a representação de todas as partes do país na mesa de discussões, quando essas discussões têm lugar. E também temos as políticas relativas aos jovens e de género nas políticas nacionais. O governo tem todas essas políticas e a maior parte das decisões são mais inclinadas para os partidos políticos. Há toda uma ótica de política, mas deveríamos ter uma ótica mais holística para o interesse nacional, em que todos têm que ter o interesse nessa mesa de discussões. As organizações da sociedade civil têm atividades, são mais inclusivas, vemos a participação. As mulheres não vemos isso num quadro homogênico, há jovens, há diferentes perspectivas, pessoas que já têm mais de 50 anos, há toda uma faixa etária ou demográfica em termos de representação. Essas são as áreas principais e também temos que ver a parte das pessoas incapacitadas ou portadoras de deficiência. Temos que abordar algumas questões apresentadas pelos manifestantes, tais como o aumento dos salários, no entanto, se eu usar a polícia como um exemplo, podemos olhar para a polícia da ótica da demografia e as organizações policiais hoje já concordam com os manifestantes. E estruturalmente temos feito reformas no país, mas o aspecto jurídico, quem são essas pessoas jovens, são os jovens que começaram os protestos, que tiveram influência sobre isso, não sei. Algumas dessas questões também vem-se perante novas oportunidades. Obrigada. Obrigada, Cami. Muito interessante ver a sua avaliação daquilo que resultou dos protestos quanto às reformas a alto nível e também a nível de formulação de políticas. Há várias partes interessadas e também os protestos entre a população. E agora vou apresentar a terceira pergunta. Que papel podem os atores estaduais desempenharem em relação às autoridades tradicionais ou até aos grupos de autodefesa? E o reforço dos laços entre a comunidade e os atores estatais no setor de segurança? E os profissionais da segurança e da sociedade civil, o que é que devem ter em mente ao tomar decisões sobre como interagir com esses atores? Pode refletir um pouco sobre isso nos próximos cinco a seis minutos? Eu comecei a dizer que eu tento promover esses arranjos de segurança híbrida e esses arranjos não são novos no continente africano. Temos no contexto religioso, temos os cristãos e os muçulmanos, e continuam a envolver-se. E temos aqueles no setor de saúde que vão aos hospitais oficiais, formais, mas que continuam a utilizar a medicina tradicional, as ervas, etc. No espaço da educação, no contexto da educação, temos também esse aspecto híbrido. E por que deveríamos considerar isso no setor de segurança? É uma área... Por que deveria ser exclusivamente para o Estado? Não deveria ser. A pessoa comum nas comunidades envolve-se mais na estrutura informal de segurança nessas comunidades rurais. E como funciona a interação entre os setores formais e informais? É isso que não verificamos. Por que as pessoas se envolvem com o setor informal? A questão de responsabilização, que não é muito forte com o Estado, mas se houver alguém que está ali ouvir e prestar atenção para as suas preocupações... Perdão, o áudio está muito precário. Se há uma forma de criarmos uma estrutura que proporciona um arranjo híbrido e, ao mesmo tempo, envolver o setor formal, mas de maneira muito complementar, permite um arranjo híbrido. E isso também se aplica à capacitação, que inclui estruturas para o país e arranjos de segurança para o país e para o Estado. E, por final, qual é o papel do policiamento da comunidade? Se funcionar assim, como estou a descrever, podemos criar um modelo de policiamento que vincula esses aspectos e aborda as questões importantes que afetam a comunidade. e que aborda os desafios de segurança que existem nessas áreas. Muito obrigada. Muito obrigada, Kimmy. Sim. Há diferentes contextos a nível de segurança, a nível nacional e local. Como você diz, há essa ideia de arranjos híbridos. Temos muitos detalhes. Qual o processo que deveríamos ter para implementar um modelo ou outro? Temos várias perguntas e muitos que estão a pensar sobre essas questões no contexto de seus próprios países, com seus contextos locais. Muito obrigado por partilhar a sua experiência e as suas ideias. Agora, o que faremos? Agora, passar para o doutor Adel. Agora, vou falar em francês para apresentar as perguntas. Eu acredito que a sua pesquisa realmente complementa bem o que a Kimmy diz sobre a Nigéria. Agora, minha pergunta é de que forma que os líderes do setor de segurança, como que isso se envolveram com as comunidades locais no Senegal ou em outros países, de forma a reforçar essa confiança entre o setor de segurança e a cidadania? Muito obrigado, doutora e general Cisse. Muito obrigado. Agradeço a todos que se juntaram a nós nessa plataforma e nessa sala. Vou tentar falar um pouco, já que queremos que esse diálogo envolva perguntas também e respostas. Vamos lembrar que eu sou sócio-antropólogo, portanto, só temos vários detalhes a falar sobre a crítica social. Quero primeiro pedir desculpas a esses do setor de segurança. Eu vou falar o que bem penso. Do meu ponto de vista, os líderes da área de segurança em África nunca ou talvez muito raramente, proativamente, tentaram desenvolver estratégias, estratégias locais para reforçar essa confiança junto aos cidadãos. Isso porque existe um componente de coerção muito forte, uma intimidação devido a um desconhecimento dos direitos dos cidadãos. Essa confusão que existe, que permanece entre a polícia, as forças polícias e os jandarmes, quanto às suas tarefas, às suas possibilidades. Isso reforça a minha opinião. Como já sabem, na África Central, encontra-se pessoas do setor de segurança que roubam de uma loja, por exemplo, pilham a loja. Isso não há recursos para os cidadãos quando isso ocorre nesses países. e em muitos países através do continente. Acredito, portanto, que o pilar essencial nesse contexto é que precisamos contemplar como os apoios aqueles que são da população que aceitam desempenhar esses papéis que estão a funcionar num aspecto muito restrito. nós nós temos esse nós temos informação, digamos, funções de informação pode ter esse processo de receber informação e como essa informação é recebida é um fator e como esse arranjo é feito entre as forças de segurança e as comunidades. dois exemplos desse fenômeno eu vivo no sudeste do país 450 quilômetros de Dakar lá vivo há mais de quatro anos há um grande número de sistemas que eu depois irei descrever os sistemas estão em vigor há o o reinado de Osui vários reinados que existem nessa área em que vivo há também o Kassar são atores muito importantes não pensem que no pensamento estratégico estão a levar estes em consideração para criar as suas políticas de segurança parece-me que deveríamos reconsiderar as paradigmas e redefinir esses tipos de atores esses atores podem estar vinculados a esses reinados ou aqueles que são associados a várias práticas religiosas ou aqueles que têm um impacto importante em termos da sua influência política eu fico quando eu escuto o general Cisse quando eu ouço suas palavras que eu falo sobre a segurança fico muito impressionado ao falar sobre essa referência à base da política de segurança aqui em Senegal nós temos esse fenômeno que precisa ser reforçado da mesma forma a PNBC esse é o Parque Nacional Bassam é um parque que foi deixado de lado em que as forças de segurança tinham considerado ignorado e assim o general Cisse sabe disso foi fechado o parque desde 1993 por causa da rebelião naquela região e muitos integrantes das forças de segurança foram mortos nesse caso conseguimos nos organizar em comissões de gestão e agora esse parque está a ser gerido por uma comissão de gestão aqueles que trabalham para o parque e aqueles que representam as autoridades das aldeias e existe comissões especializadas comissões que lidam com conflitos é verdade que o parque não está ainda aberto mas eu posso verificar como o setor de segurança se houver confiança nas autoridades locais possa partilhar a forma pela qual administra esse parque junto com a colaboração das autoridades locais então aqui podemos nesse caso federar 11 aldeias de maneira que tenhamos um diálogo constante com o setor de segurança e assim resolver várias questões muito obrigado doutora doutor por esses exemplos e a sua experiência eu vou agora apresentar uma segunda pergunta é mais ou menos a mesma pergunta que eu apresentei aqui com base em sua pesquisa e com base em sua experiência como que os jovens as mulheres e outros grupos marginalizados não incluídos nessas discussões de reforma do setor de segurança como podem ser integrados nessa nesses diálogos sobre o setor de segurança com a cidadania no Senegal e quais são as medidas que os atores do setor de segurança e sociedade civil ou os religiosos como que esses possam garantir esse processo quanto ao diagnóstico do setor da segurança que é específico eu creio que os responsáveis ficam limitados certos conceitos não há som o intérprete não consegue ouvir são encarregados de garantir a livre circulação tudo isso para mim deve-se a dedicação dos cidadãos e eu creio eles são o que é importante é o termo chave da solidariedade no Senegal também quanto aos cidadãos isso também acontece noutros países conforme o general Cissé citou muitas vezes os há agentes de segurança que ficam confusos isto é propagam informações que causam confusão isso deve-se a uma falta de estrutura e tem que haver uma maturação na cadeia de comando notamos muitas vezes que há informações que são veiculadas de uma forma tendenciosa ou são truncadas ou então para fazer a reforma de tudo isso no que diz respeito à educação da sociedade civil ou esclarecimento da sociedade civil as questões é que muitas vezes há segmentos que devem expressar princípios para a coexistência eu acredito que os cidadãos devem ser envolvidos na cadeia de informação sobre seguranças se lhes for permitido eu falei de outros exemplos anteriormente quando nós queremos abrir o parque nacional de casa manse tivemos problemas de segurança claro tem havido um conflito de baixo nível há longo tempo e o problema é que nós queremos ter um melhor entendimento das razões dos mecanismos do conflito e vemos que as informações que estavam a chegar do setor da segurança como o general se disse eram incorretas e nós como antropólogos nós dirigimos-nos ao interior desse parque nacional e constatamos que a informação que estávamos a utilizar já era de há 20 anos atrás então as informações vindas das forças de segurança eram incorretas não estavam a dar informações ou inteligência correta ou atualizada foi nos dito que era isso que estava a acontecer o que é que acham e nós dissemos bem essas informações são de há 20 anos atrás tem que ser mudadas atualizadas e temos que analisar o que é verdade o que não é verdade fazer essa atualização e então a questão da credibilidade da informação e a credibilidade das forças de segurança e de defesa estão em causa é realmente uma grande questão e esse é um exemplo para mostrar o que pode acontecer no terreno isso é a responsabilidade das forças de segurança e defesa incluir todas as pessoas e assegurar que a informação recebida é correta podemos dar exemplos de informações que devem também ser apresentadas por mulheres ou por jovens e tanto os jovens como as mulheres não veem essas informações incluídas e as mulheres estão bem informadas há um grupo de cidadãos que estão a participar muito mais ativamente e poderiam ser uma parte importante dessas experiências como eu mencionei então eu creio que durante as perguntas e respostas nesse período nós poderemos falar mais sobre os exemplos que o senhor mencionou e durante a mesa redonda de ontem foi colocada a questão da educação cívica dos cidadãos que foi debatida aprofundadamente e isso foi muito interessante para nós no webinar ontem esteve no centro de grande parte do nosso debate falamos também sobre o facto de que podemos mostrar um lado positivo do debate mas quando falamos daquilo que tem que ser feito neste contexto há ferramentas novas ferramentas que os atores do setor de segurança e também os da sociedade civil ou população há ferramentas que podem ser usadas no Senegal e noutros países para reforçar ou consolidar os sistemas de bem-estar social ou para reforçar a confiança entre os vários grupos entre as forças de segurança e a população há ou essas ferramentas e se não poderão ser introduzidas essas ferramentas bem existem essas ferramentas há bastantes e são bastante eficientes e competentes esses sistemas podem ser utilizados mas depende de como são utilizados são utilizados adequadamente e de uma maneira eficiente essas ferramentas estão ligadas à estrutura da informação e isso é importante também e quanto a um nível mais contextualizado se quisermos definir abordagens de segurança adaptadas aos contextos de onde eu estou por exemplo no meu país há vários reinos que estão espalhados pelo território e nessa área do sudeste do país há vários reinos e trata-se de autoridades que têm um poder simbólico mas muito forte por exemplo o general Tim queria disse tem que fazer uma visita ao rei tem que haver uma ligação entre a gendarmeria e o rei ou chefe tradicional isso é importante para todas as pessoas e o setor de segurança tem que estar mais envolvido com esses reinos e estabelecer uma comunicação com esses diversos reinos e os seus chefes o que e isso vai facilitar os esforços das forças de segurança em termos do impacto que poderão ter essas são as ferramentas que são importantes e relacionadas a essas questões e também há outras ferramentas toda a gente sabe ou conhece as mas no contexto de Casa Mance há muitas questões a serem resolvidas nesta crise ou conflito de longo prazo eu acredito por exemplo no Senegal as forças de segurança e defesa atuam mas tem que analisar o contexto e é muito difícil fazer mudanças sem um diálogo mais aberto e inclusivo e vemos de cada vez que temos reis ou autoridades tradicionais nós não queremos ver novos problemas quando há um novo rei que assume o poder por exemplo se incluirmos esses reinos na elaboração de políticas públicas acredito que teremos um melhor relacionamento com eles obrigado muito obrigado doutora Engau e doutora senhora Camille agora temos 30 minutos mais ou menos agora eu agradeceria de novo aos nossos oradores pelas suas respostas a estas questões de importância crítica e agradeço a todos os presentes nesta sala e ao público que está a escutar nos via internet e a participar nesta sessão e agora nós vamos passar ao período de sessão de perguntas e respostas que eu creio que vai ser extremamente interessante para nós vamos continuar a gravar a reunião por favor digitem as questões que tenham no chat já recebemos algumas perguntas e eu aconselharia que se tiverem perguntas para os palestrantes enviá-las através do chat pode ser em inglês em francês ou em português se tiverem alguma pergunta vinda dos antigos alunos e eu vou receber uma ou duas perguntas e depois continuaremos vamos ter várias rondas de perguntas e podem respondê-las entre vós e vamos ter pelo menos duas rondas de perguntas se tivermos tempo e também poderia que se apresentassem antes de fazerem a pergunta há alguma reação reflexões de jovens que estejam aqui bem vamos começar com o general Cissé claro muito obrigado doutora Cammy eu não vou demorar-me mais agora vou passar a palavra aos palestrantes agora o doutor Andou está muito familiarizado com Casamance e também ele foi comandante da secção lá em Casamance e é verdade que ele introduziu colocou na mesa a questão do envolvimento das comunidades a estratégia militar poderia facilitar isso para promover a participação plena da população e o trabalho com as forças de segurança mas mesmo que isso não tenha sido claramente desenvolvido o exército empreendeu passos para mostrar interesse nas populações somos um exército mas forças armadas que vivem o lema de país nação em termos em termos de raça por exemplo todos os líderes militares que trabalharam junto à realidade não há autoridade militar que viajam nessa área sem visitar o rei o rei atual disse eu só ouvi o título de príncipe ali já que tivemos relações muito próximas o chefe do estado maior veio e estava apresentando as pessoas e quando chegou a minha vez o chefe disse não não apresenta esse porque ele é príncipe também isso demonstra o envolvimento do rei que participou de todas as atividades que organizamos eu gostaria de falar sobre os casos mais inferiores não é uma questão de manipulação ou impedir que a população entre no parque são questões de de segurança é um parque importante para a vida das comunidades tem áreas abertas campos etc mas somos desdobrados uma área e precisamos assegurar a segurança das pessoas das comunidades e não podemos assegurar a sua segurança nesse parque embora não haja um exército uma presença de forças armadas nesse parque a nível do continente nós precisamos promover o maior envolvimento das comunidades no contexto da segurança aqui a nível do CAD temos um programa de autoridade local aqui no centro de altos estudos que é sobre a descentralização da informação unindo mediante a união de setor de segurança os chefes das aldeias unindo todos esses para criar construir pontes porque o problema é a falta de uma plataforma na qual as comunidades possam dialogar com as forças de segurança para melhorar a situação das localidades não somente na área da paz mas do ponto de vista de prevenção isso é algo que temos desenvolvido no sudeste do Senegal que vai ser realizado dentro de dois meses e temos que utilizar essa abordar o problema dessa forma de envolver a participação a plena participação de toda a comunidade e as forças de defesa de segurança são cada vez mais abertas a esse tipo de atividade no Senegal estamos prontos e demonstrando cada dia que queremos ter desempenhar esse papel colaborativo no setor de segurança talvez uma pergunta que foi passada para mim os estudiosos americanos perguntam com relação aos outros países com os quais você trabalhou além do Senegal na área de Caçamás você pode nos dar uma ideia comparada de onde essa do status dessa co-produção de segurança e poderá haver uma abordagem regional nesse sentido também eu vi outra mão aqui Jello muito hola aqui Jessica eu sou Abdullad Jello eu sou encarregado do programa diálogo sobre justiça e segurança antes disso eu trabalhei como assessor técnico no programa de colaboração entre Alemanha e Senegal para resolver o conflito eu tenho muita experiência mas eu vou citar dois exemplos eu sou muito grato ao doutor pelo trabalho que tem desempenhado no parque porque é muito importante para todos aquela área em termos de casamãos das atividades eu fui encarregado de negociar a reintegração dos povos nessas áreas conversava com os chefes etc eu gosto de mencionar falar das minhas experiências eu negociei a volta dos indivíduos deslocados e trouxemos o embaixador da Alemanha para aquela área e agora o comandante do exército eu já me esqueci do nome dele também estava envolvido e o comandante do SUI esse que deu ordem para receber os primeiros refugiados para alimentá-los e começar a escola a iniciar a escolaridade dos jovens e para que as pessoas voltem é preciso cuidar dos filhos deles primeiro tivemos que reconstruir os lares construir os poços da água foi o exército que estava cuidando de tudo isso agora o que esse comandante disse sobre o papel do papel do rei eu recebi uma chamada de que houve tinha uma mina na estrada e o chefe da aldeia disse que não era o meu problema agora o rei chamou os chefes o pessoal da aldeia e perguntou quem está responsável por essa mina é preciso removê-la imediatamente o coronel são dois exemplos que eu queria mencionar há muitos exemplos em Casamons que possamos nos referir a muitos recursos humanos no exército que já desempenharam um papel incrível mas se disser como envolver a sociedade civil junto ao exército muitas vezes não se fala disso agora temos perguntas da nossa audiência online e vamos para o doutor Isau uma é como que os sistemas híbridos podem integrar-se no sentido de uma abordagem de cima para baixo no contexto de segurança e como pode ser de baixo para cima podemos também apresentar a segunda pergunta que veio em francês o que se pensa sobre relacionamento entre segurança e esforços de defesa e os grupos de vigilantes e os grupos se consideram grupos de segurança informal a colaboração não é existente nessa altura e temos essas perguntas para os panelistas e ambas essas perguntas não são somente relevantes ao Senegal mas a todos os países do continente muitas situações que são relevantes a essas perguntas ambos os panelistas por favor se puderem por favor falar sobre essas questões a senhora aqui me pode falar sobre o papel do governo local na co-produção de segurança e quais são as oportunidades para os diversos países temos duas perguntas então para os panelistas cada um talvez quatro minutos se puderem para depois tenhamos uma outra ronda de perguntas sim eu gostaria de dizer que não quero projetar uma imagem falsa sobre essa veia outra de co-produção de segurança eu fui eu fui convidado por um ex-colega o general Sissé que foi ao jantar e foi durante esse jantar na época naquela ocasião houve muitos eventos que estavam ocorrendo no sudeste do país especialmente naquelas áreas contíguas de Kassalan toda a comunidade foi convidada a participar por parte do exército naquele festival para comer para um festival essa é uma prática que continuava outro ponto importante é se estiver doente pode-se ir a todas as instalações militares para ser tratado qualquer uma delas para ser receber tratamento médico há muitas práticas sociais também que são bem conhecidas quando o coronel novo se instalou quando eu disse para ele que estava a haver uma sessão organizada pelos líderes locais eu perguntei o exército pode fazer algo para as comunidades locais e nesse caso o exército proporciona açúcar óleo de cozinha e outros itens essa ideia de que há problemas sim mas há também muita coisa boa eu concordo com o general nesse sentido agora a mina a situação da mina na estrada em geral o sudeste a área do sudeste tem havido uma avaliação técnica que tinha 6 mil quilômetros quadrados de áreas minadas e também no parque que inclui o parque de 40 mil a metros quadrados de área minada e verifica-se que do outro lado da fronteira há 80 mil a metros quadrados minados que é uma questão de segurança que surgiu 10 anos atrás mas já fomos além disso a verdade é que não se pode mobilizar sem mover-se sem as forças de segurança tem uma aldeia que foi abandonada em 93 mas agora as pessoas estão a voltar já que eles gostam da proteção das forças armadas naquela área em ADEAN por exemplo antes dessas reações do setor de IBC verificam-se muitos membros da comunidade ali eu entendo o que o general está a dizer com o Jair há muito a ser feito ainda mas o fato que o Estado não é proativo isso não ajuda as forças de segurança porque há aldeias sem desabitados sem ela muitas vezes pensamos que isso não existe em nosso contexto mas onde nós vivemos há refugiados que não tem onde viver porque o processo de construir casas lares é muito vagoroso eu não vou continuar muito aqui mas esse ponto de co-construção ao meu ver não é só uma questão de vá visitar o rei vá falar com o rei o exército sabe que nem todos os reis estão interessados na paz mas quero dizer que há muitos reis que continuam vinculados ao FRDC é por isso que o reino de russo sempre foi um reino que sempre promoveu a paz o rei quando há um atentado um sequestro um ataque ele pega o telefone e lida com a situação então o problema não é generalizado continuam ter reis também que não comportam assim dessa forma e precisamos trabalhar nesse nível e esta plataforma deveria permitir nos ter reuniões entre as forças de segurança e de defesa e por exemplo nos diferentes reinos eu creio que há esforços que têm empreendidos para vermos qual será o comportamento dos reis porque há passagens do poder dentro dos reinos e nós queremos olhar para a situação nos reinos enquanto ainda haja resistência aqueles que compreendem ou têm conhecimento dos detalhes a nível dos reinos há um certo número desses reis que trabalham com as forças de segurança e a abordagem da base para o topo implica que estejamos a conversar a comunicar todos como referiu o general isso acontece no sudeste ou deverá acontecer no sudeste muito temos algumas perguntas online e a governação local senhora kemi respondendo há várias questões a analisar mas a abordagem da base para o topo contribui para o objetivo estratégico dos estados a nível dessa abordagem da base para o topo o governo local o sistema do governo local como é que as coisas se passam um exemplo que eu gostaria de dar ontem quando falamos sobre os estudos de privatização falou-se sobre as estatísticas e dados da polícia a polícia tem que atuar quando há crimes violentos quando são cometidos crimes que não são relatados que não são denunciados a polícia o que fazer a melhor coisa é que há uma plataforma para haver essa comunicação entre ambas as partes isso para os antigos agendas eu aconselharia a não fazer uma interrupção desse processo que os representantes da comunidade participassem nesse diálogo quanto aos registros os relatórios policiais nós afiramos a importância dos telemóveis exceto que por vezes num caso o telefone foi roubado durante um arrombamento e roubo e isso quanto à organização policial outra coisa é a violência baseada no género a nível comunitário muitas vezes essas questões são encobertas e não se fica a conhecer que um crime foi perpetrado e essa violência aumenta e torna-se endêmica e exige um nível mais alto de intervenção e nós temos uma equipa no nordeste que chamamos de a equipa de observadores conjuntos há mulheres agentes policiais que fazem parte desses grupos uma das questões que surgiu nessa plataforma foi o nível de questões relacionadas com a violência baseada no género e as vítimas chegam a ter 10 12 anos então foram as mulheres na comunidade que frisaram o facto de que isso poderia ser o resultado de casamentos precoces das meninas porque é uma prática que é permitida eles não veem essas meninas como sendo menores porque isso faz parte da cultura que permite o casamento precoce e então tem que se levantar a questão da necessidade de um apoio contínuo sob os auspícios da religião ou da tradição continua a haver casamentos precoces e isso cria um ambiente no qual as jovens são violadas por pedófilos e temos que ter uma conclusão razoável e haver um empenho em estabelecer um quadro normativo contra o casamento precoce outra questão que podemos analisar nas comunidades fronteiriças nós vemos o contrabando e nas políticas as estruturas que devem contribuir para a boa governação abastecer água eletricidade etc na maior parte das vezes não estão a funcionar eles olham para o outro lado e encontram um ambiente mais favorável abandonam nos e deixam nos entregues aos seus próprios mecanismos e então na outra comunidade do outro lado da fronteira talvez as populações falem a mesma língua tem várias coisas em comum depois fala-se então de violência extrema e muitas vezes as pessoas não entendem o que se está a passar às vezes um indivíduo que aparece com alguns recursos e é visto como benevolente e por exemplo criou ou construiu um hospital ou proporcionou serviços essenciais para as pessoas que trabalham no mercado que lhes permite ter acesso ao mercado com segurança etc até que acertemos naquilo que é essencial estejamos apenas a ver as coisas superficialmente e não profundamente está aí ainda sim a questão sobre as forças da defesa e segurança e a colaboração com os grupos populacionais há os grupos de vigilantes também mas não podemos pensar que todos eles são bons ou maus temos que entender os seus mecanismos de financiamento estão a ser financiados por políticos pelas comunidades de que forma exatamente é que eles conseguem meios de financiamento qual é a sua estrutura uma vez que identifiquemos esses pilares de importância crítica e os façamos cumprir as boas práticas aquilo que devem fazer então poderão tornar-se parceiros envolvidos nós tínhamos grupos de vigilantes primeiro e eles reportavam-se às esquadras da polícia e primeiro registavam-se e os responsáveis tinham então uma lista e uma fotografia quando são destacados têm que ser primeiro registados para atuarem então esse grupo informal de polícias e as coisas passam-se de forma a que há um apoio suplementar esse sistema não é eficaz a 100% mas é um ponto de partida podemos começar com esses modelos para uma reforma obrigado Cami temos apenas cinco minutos que nos restam e há muitas mãos levantadas na sala eu peço desculpa que temos que ser rigorosos com o tempo porque há outras atividades no chat depois deste webinar ali aquela senhora na mesa vou fazer para fazer uma pergunta final peço que seja breve e depois tenho uma pergunta do público que está a ouvir online muito obrigado eu gostaria de agradecer aos oradores e eu tenho uma pergunta quanto à manipulação da informação isso é um problema quem são aqueles que são responsáveis por isso e quais são as consequências desses atos eles são responsabilizados e também quanto às informações relativamente ao parque de Casa Mance as pessoas foram folhas dito que não deveriam entrar nessa área e devido à presença também de minas no terreno e também há manipulação da informação que pode influenciar as tomadas de decisão essa é uma preocupação e quanto à participação dos jovens e das mulheres eu acredito que isso tem que ser feito de uma perspectiva de prevenção a segurança com uma perspectiva de prevenção porque isso pode trazer paz e pode criar mensagens mas isso não está a acontecer então como é que podemos mudar essa situação esta manhã eu conversei com o professor Wahab que trabalha com jovens e falamos sobre a consolidação da paz e manutenção da paz e era isso que eu queria trazer à tona agora a pergunta online sobre o impacto da comunicação e das comunicações para a segurança e estabilidade o doutor Ndau vai responder e há outras pessoas no público que também querem dar a sua opinião incluindo o doutor Wahab mas então por favor foi uma excelente pergunta para a questão das comunicações ou informações erradas não estou a acusar as forças armadas de manipulação mas talvez não usamos a fórmula certa que deveria ser interrogativa há vários anos as forças armadas o exército não estava a apresentar bem o parque não estava presente no parque em grande medida e como pesquisadores investigadores nós arrascamos muitas vezes em 51 52 e dissemos acreditamos que o parque tem 5 mil hectares eu não vi todo esse terreno mas vi que existiam minas nos terrenos que foram colocadas pelo exército mas nem todas elas encontravam-se no território de Casa Mança tanto precisavam de autorização para retirar as minas portanto o exército nem sempre sabia onde se encontravam essas minas porque as pessoas que as colocavam ali não estavam mais vivos não se encontravam as pessoas eu sei que está acabando o nosso tempo estávamos a pedir só 500 milímetros de CFA para desminar a área e cobrir 5 mil hectares eram minas que foram postas pelos rebeldes acredito portanto que as estratégias precisam ser adaptáveis às situações como por exemplo as minas que foram colocadas pelo movimento das forças democráticas de Casa Mança nesse caso é importante incluir e trabalhar junto à comunidade de ter os aspectos de diversidade inclusividade e trabalhar com as mulheres com os jovens todos os integrantes da comunidade o que eu não deveria ter essa visão monolítica dos reinos também existem os reis que não se envolvem de forma alguma nos processos de paz e é importante ter a coragem de lidar com essa questão e adaptar estratégias que lidam com essa situação temos mais um ou dois minutos para refletir sobre a questão de inclusão das mulheres eu sei que você trabalha muito com o doutor Guarra vocês são parceiros talvez possa nos dar uma reflexão final sobre essa questão vamos ter que ter mais toda uma série de webinars sobre essa questão de mulheres eu acabei de você que essa é uma área que precisamos examinar mais eu vou falar mais sobre isso na área informal no setor informal nós verificamos que as mulheres têm o seu espaço eles proporcionam alguma ajuda também elas são muito boas em transmitir informação em passar informação que pode ser utilizado como inteligência e vendo como os pilares do WPS que as mulheres precisam participar para segurar a prevenção se for criar uma estratégia preventiva se as mulheres não estiverem em volta da mesa não se pode criar uma estratégia de prevenção proteção é outro aspecto mesma teoria se as mulheres não estiverem em volta da mesa não se tem uma estratégia eficaz de proteção um exemplo as eleições de 2019 quando estávamos a preparar para as eleições e tinha uma não tinha uma mulher na sala em nenhuma das setores de segurança nem na polícia nem nas forças de inteligência e no final das eleições quando tivemos uma revisão de alto nível das eleições uma das questões que surgiu é que tinha muitos problemas tal como tinha muitos problemas que surgiram por por causa da falta de mulheres não poderíamos ter a mulher a participar nas reuniões para promover a agenda das mulheres já que as mulheres não estão na sala não planejaram de forma que de maneira que considerassem as questões específicas à segurança das mulheres e desdobrava-se as mulheres sem considerar o bem-estar às necessidades delas são essas áreas cruciais e a participação delas é importante dá-las espaço faz com que elas sejam parte do processo de revisão muito obrigado Kemi já ultrapassamos o tempo se não fosse esse o caso eu envolveria mais perguntas muito obrigado a todos muito obrigado por vossa participação nesse webinar agradeço os panelistas por suas contribuições espero que possam fazer parte de futuros webinars sobre as festas de justiça e o impacto de segurança que ocorrerá em setembro e quero agradecer também o nosso parceiro que é o Centro de Altos Estudos de Defesa e Segurança que organizou esse webinar conosco tenha um bom dia muito obrigado e e o que é o que é o que é que é Abertura